Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Vou aquecer vocês para trabalhar um pouquinho de volumidade, um pouquinho de renda. Depois eu vou fazer um conceito do barco de centavidade. Vou deixar a linha, vou rodar um pouquinho agora. Vou tentar passar no meio. De dois ou três, nunca. Tem que pagar o preço! De liga, todo mundo se prepara. A gente tá num gigante, cara. Não vamos pra trás, não. Vamos pensar pra frente. Pra frente, pra frente, pra frente. E pra frente, mostrar. Nós temos que chegar no campo e morder corrente. Acabei de chegar no treino. Fui bem recebido, mais uma vez, pelos meus companheiros, da comissão. E motivado, motivado pra treinar, pra enfrentar esse jogo e tentar conseguir os três pontos aqui dentro de casa. Olha, tá lindo. Vamos ver um pouquinho. Não, saiu. Um pouquinho a do corpo. Um pouquinho a frente da coxa. Vamos, vamos. No frente, direito, no meio, esquerdo. Vamos um pouquinho. Vamos roda. Tive alguns problemas, né? Na questão da Copa do Brasil, por já ter atuado pelo Atlético. E o próprio jogo contra o Atlético, que tinha uma cláusula no contrato que me impedia de jogar. E agora é liberado pra fazer todos os jogos. A preparação vem sendo muito bem feita. O que a gente espera é achar uma sequência bacana de vitórias pra subir ainda mais na tabela, começando por esse jogo contra o Grêmio. Fico feliz, feliz sempre por representar meu país. A gente ficou muito feliz ainda com a vitória contra o Chile. para falar com a vitória contra o Grêmio. Fico feliz, bate e cota de ter um atleta para ir para ficar com o Grêmio. Aceleração de potência, abre! Fico feliz. Tanto tempo, obrigado! Tem que fazer a galera passando. Fico feliz. Não pode já sair aqui! Bora aqui, bora aqui! Vai pressionar! Vai pressionar! Vamos olhar, gente! Vamos olhar! Pressione aqui que pressiona! Duas! Duas! Balança! 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 Vai pressionar! E freia! E freia! Fecha! Vem! Vem! Fecha! Isso! Duas! Duas pressionais! Freia, 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 freia Isso, faz um combateirado Isso, uma Vai, vai Uma, boa voltando Vai Dua, boa voltando Um monte de queima, esquerdinha Vai Isso, uma Vai Uma Vai Boa 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 Vou dividir dois times, vamos fazer um pouquinho de tática A hora que um time estiver fazendo uma coisa O outro, obviamente que está fazendo um ótimo Boa 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 Obrigado.